Começando a gravar. Aí, aqui em cima, você bate foto. Na hora que a gente tiver na rua aí. Tá bom? Você vai bater as fotos. Tá? Só bater as fotos. Aí você pode sentar aí. De vez em quando você vê que eu pulo lá... Vai tirar as fotos. É, tira as fotos. Estamos aqui na escola. Escola fundamental de ensino médio. É isso? Escola Estadual. Escola Estadual de Ensino Médio. Fundamental e Médio. Fundamental e Médio. Graça Aranha. Graça Aranha, aqui em Santa Maria de Getibala. Vamos iniciar agora a nossa oficina de Terá. Aqui. Aqui. Silêncio, por favor. Pessoal, pulo por favor. Silêncio. A graça tá em cima. Podemos começar? Podemos começar. A graça tá em cima. Maratinho está bem na mesa. É importante começar. Já vem. Um beijo que tem a ir logo para o dia. Quer ver o dia. Não tem 18 câmarinos a caminhar um epicê. Não tem 18 fácil para usar um xo. Veja que a lágrimas meninaça tänker essa! Ángelo né? É sempre que oas... Estadual de ocassinos uma área queza que os p Waikeva... Obrigado. Aqui ó, vou desligar aqui.